3, 2, 1, e... Uou, ai meu Deus! Uou! Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui no Shopping Center Norte, aqui em São Paulo e primeira mão aqui pra vocês e mostrar o evento da Mattel que tá imperdível, que é do Hot Wheels Monster Truck Tour Gente, saca só esse caminhãozão aqui que vai viajar pelo Brasil inteiro ele tem muita coisa legal, a primeira parada dele é aqui em São Paulo dia 7 de dezembro vai estar em Penha e o melhor que no dia 7 vai ser dentro do Beto Carreiro World eu amo aquele parque, hein? Balneário Camboriú lá em Santa Catarina no dia 10 de dezembro vai estar em Londrina na capital dos cariocas no dia 14 e no dia 15 de dezembro e ele volta pra São Paulo no dia 21 e no dia 22 agora eu vou entrar aqui e mostrar todos os detalhes primeiramente a gente já chega e já encontra um monte de chiclete do Hot Wheels olha quantos tem aqui, gente, tem de tutti-frutti, tem de abacaxi tem o vermelho aqui também de morango temos, olha isso, bala de gelatina bala de gelatina olha, Mattel, vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou levar, ó tudo isso daqui embora, hein? vamos ver o que mais tem aqui, gente eu quero mostrar tudo pra vocês olha só o tamanho da pista montada que tá aqui com vários carrinhos então é como se fosse uma linha de chegada aqui também então olha só, vamos soltar ele aqui uou! eita! eu ia levar uma muita certeza olha só esse daqui a gente coloca o carrinho aqui a gente aperta pra gente ver se ele consegue ficar aqui em cima e tá todo decorado 3, 2, 1 e uou! ai meu Deus! uou! dois sobreviveram ali tem muito modelo de Hot Wheels esse aqui não, eu acho que é a coisa mais linda mais linda muito legal, gente muito legal mesmo olha só esse daqui como se fosse um food truck de Havaiana e o legal também é que dá pra você tirar muitas fotos pro seu Instagram também tem esses todos aqui e tem outros ali pra tirar que eu vou filmar e mostrar pra vocês então prova aceita, Matel hashtag prova aceita aí e vamos ver o que mais tem aqui no caminhão que tem um monte de coisa legal tem essa parte aqui olha só pras crianças brincarem com o carrinho então tem vários modelos olha só esse daqui que coisa mais incrível incrível, incrível, incrível tem esse verde aqui também esse daqui que parece um tubarão olha só que demais, gente tem as labaredas aqui olha só de fogo muito, muito, muito bacana e olha só pro material escolar 2020 essa mochilete 3D que é uma mochila inspirada no carro Monster Truck da Hot Wheels parece um Hot Wheels gigantesco aqui gente, olha só esses dois modelos que se eles se chocarem eles se quebram olha isso uou levanta tudo a galera está roubando aqui ainda mas tem um lugar muito legal pra tirar foto aqui atrás então lá curtiu? poste, inclusive usando a hashtag hashtag prova aceita também coloca a hashtag hotwheelsbr que eu vou curtir sua foto lá no Instagram e aproveita e me marca também que é arroba felipe calista oficial eu sou muito ansioso então eu vim aqui antes pra ver tudo antes galera, foi espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje mostrando essa super novidade da Mattel que é o Hot Wheels Monster Truck e também me siga lá no Instagram que é arroba felipe calista oficial que também vou postar algumas coisas lá também e o evento aqui tá incrível tá imperdível hashtag prova aceita agora é com vocês beijo E aí